Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, um amigo acabou de me chamar aqui pra gravar um vídeo com ele, mas eu acho que eu acabo de pegar ele de surpresa, ele não tá sabendo nem o que tá rolando. Fala, grande Bruno, do canal Popverse, uma das referências de God of War aqui no Brasil. Você tá bom, meu amigo? Eu tô bem, graças a Deus, velho. Tô sendo pego de surpresa mesmo. Pois é, mano. O Bruno, pessoal, é o seguinte, ele tá voltando nativo agora com God of War, né, que voltou, né, o assunto da vez, né, é God of War Ragnarok, a segunda e aparentemente, né, a última parte aí da saga nórdica, né, Bruno? E, cara, isso é muito bom, eu tô muito feliz em ver meus amigos que abordam esse assunto, né, esse tema, esse jogo, voltando nativa. Então, antes de qualquer coisa, Bruno, seja muito bem-vindo de volta ao mundo da internet, cara. Seja bem-vindo à superfície, né? É, mano, o cara foi resgatado das cavernas lá, tá saindo um vídeo atrás do outro, inclusive, pessoal, vou deixar aqui na descrição o link, né, pra que vocês possam conhecer o canal do Brunão também, vale muito a pena. O cara é apaixonado por mitologia nórdica, então, se você tem dúvida, quer saber tudo que tá rolando no Ragnarok, vai lá, que você não vai se arrepender. Bruno, é o seguinte, cara, eu chamei você aqui, velho, porque eu tô com uma dúvida, aí eu falei, eu vou tirar essa dúvida aqui agora, liguei aqui, liguei o gravador, olha, essa é antiga, hein, liguei o gravador aqui. Foi literalmente isso. Eu tô ligado que você não tava esperando, então, assim... Não, vamos embora, vamos embora. Galera, durante... Galera e Bruno, né, durante o trailer de revelação, nós vimos aí alguns personagens novos, né, inclusive a gente já falou aqui no canal sobre, né, a Angroboda, que é, entre aspas, aí, a amante, a esposa do Loki, né, então a gente vai ter, provavelmente, aí, uma interação bem diferente entre essa personagem e o Atreus, tal. Vimos sobre o Tyr, que a gente achava que tava morto, mas o cara tá vivo, o deus da guerra, o pau vai torar, ou não, né, não sei. Mas tem um cara, mano, que ele ficou na minha cabeça e eu tenho uma dúvida, Brunão. O tal Durlin. Esse maluco, cara, esse maluco aí, eu não sei, porque, assim, a gente tá ligado, você tá ligado que... Lógico que você tá ligado, né, mano, que no lance das sagas, né, da mitologia nórdica e tal, eles trocam, muitas vezes, os nomes, né, cara, seria Durlin o anão Durin? Então, cara, eu... Tudo leva a crer que sim, né, porque é muito parecido, não faz muito sentido não ter... Ele é um dos caras mais importantes, né, inclusive foi ele que forjou a... Acho que é Tyrf... É, Tyrfing, exatamente, mano, a espada. Da amaldiçoada, e ele foi ajudado, inclusive, pelo rei dos anões, o Valin, né. Exato. Então, cara, tem um maluco muito forte envolvendo eles, que pode ser incluído com certeza no jogo. Cara, e eu tava vendo, tava dando uma pesquisada, né, antes de falar contigo, eu tava dando uma pesquisada no nome e tal, e, assim, ele é conhecido, né, em algumas sagas é conhecido como Durin, mesmo, e em outras como Durlin. Sim, cara, é que é muito complexo, né, a gente se baseia muito por conta de registros históricos... Desculpa, até eu tava gaguejando, pessoal, eu fui pego realmente surpreso, o Kalil não tava brincando. A gente literalmente tava conversando e ele ligou o gravador. Mas tem muitos registros históricos que mudam os nomes, né, que Freia, às vezes, é chamada de Friga, tem um monte de coisa que não é 100% correto, né, a forma como eles contam a mitologia. Então não dá pra saber qual é a versão correta do nome, ele tem algumas formas de ser chamado, é tipo isso. É, cara, e como eu tava vendo lá o lance, né, de que ele fez, né, junto com o Dvalin, né, eles fizeram aí a espada amaldiçoada, espada amaldiçoada, pessoal, você me corrija, tá, cara, se eu tiver errado, mas se eu não me engano tinha um lance de que eles amaldiçoaram ela, porque eles criaram ela sobre pressão, né, eles foram obrigados a criar essa espada, e essa espada, ela não erraria, a maldição era, ela não errar um golpe, algo assim, né, ela nunca errava um golpe e feria quem usava, um negócio assim, não era? Cara, então, se eu não me engano, era exatamente isso, o que eu lembro dela, tem alguns pontos específicos, eu lembro que ela brilhava muito, que ela era parecida com fogo, né, eles diziam, e que ela seria um, um, puta, como que era, se eu não me engano, eles amaldiçoaram ela, é, de uma forma que ela, ela ia matar alguém toda vez que ela, que usassem ela, seria tipo um dos grandes males, é, eu lembro que tem alguma coisa envolvida, uma puta maldição gigante, mas eu não lembro aonde que eu li isso, então, é, tem todo aquele negócio de maldição envolvendo em cima dela, isso com certeza. Sim, e, cara, isso casa muito com o que a gente viu no trailer, pelo menos na minha opinião, porque eu até tava comentando com o pessoal no quase frame a frame que a gente fez analisando e tal, que, meu, aquele cara, aparentemente, ele tá ali na terra dos anões, porque tudo é uma sequência de imagem, né, começa com aquela imagem do Kratos chegando lá em cima, tipo num mirante, olhando o bagulho de baixo, depois aparece ele entrando no barquinho ali, um monte de gente pequenininha e tal, depois aparece o Sindri abrindo um portal, e em seguida aparece esse cara. Então, assim, dá-se entender que esse Durlin, né, é sim o Durin ou Durlin, só que aí a Santa Mônica, ela tomou a liberdade poética de juntar os dois nomes e ficou Durlin, né, e que esse cara vai ter um papel muito importante aí na, 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 nessa história, nesse enredo. Será? Se realmente, mano, porque ele tem cara de ser um, um contrabandista ali, né, mano? Com certeza, você viu o polvinho dele? Aquele polvinho, ele não me passa segurança, eu vi o olhar dele. Exato, mano! Ele tem, cara, ele tem, ó, eu até comentei com o pessoal de, ó, mano, ou esse, ou esse, esse Durlin, né, ele é um anão que vai nos fornecer ferramentas específicas pra gente poder adentrar em algum lugar, ou ele é um anão que tem equipamentos, armas específicas, né, pra gente poder barganhar e tal, tipo um broque, só que não só ferreiro, né, mas sim, itens prontos ali, não sei, né, ou agora, depois que eu dei uma olhada e tal, eu dei uma pesquisada e descobri sobre o, o, o Durin, né, o Durlin e tal, se realmente esse cara for, né, esse personagem que a Santa Mônica tá introduzindo, velho, é possível que nós vejamos também a Tyrfing, né, não? Corra, com certeza, seria uma das armas que seria divertido demais de usar, cara. Exatamente, sim, sim, exatamente. Porque, se eu não me engano, ela é extremamente afiada também, não tem um negócio desse. Sim, corta tudo, ela corta tudo, diz a lenda. Corta tudo, é, pedra, não sei o que, é um negócio absurdo. Exatamente. É meio difícil que eu tô voltando com tudo agora, mas é, aos pouquinhos vai voltando a história na cabeça. Mas, cara, eu acho que, assim, com certeza absoluta eles não iam botar ele no trailer se ele não fosse tão importante quanto o Brock Simbry, né, Então, eu acho que o Durlin vai ser no mesmo nível de importância, e digo mais, porque eu gosto de jogar teorias das conspirações nos vídeos que eu apareço. E eu tô aqui, eu vou jogar uma. Joga bomba. Todo mundo morre no Ragnarok. O que você me dá de garantia de que Simbry e Brock estão vivos, e de que eles não morreram, e Mimiro falou que existia uma outra pessoa que podia ajudar, ou enquanto eles estavam morrendo, eles falaram, e morreram. E aí eles foram lá. Exatamente. Mano, não dá pra saber nada. Não dá pra saber nada, velho. Todo mundo pode morrer. Todo mundo pode morrer. Ou melhor, todo mundo pode morrer, ou todo mundo já morreu, né? Já que em God of War tem toda essa, nessa saga, né, nórdica, tem todo esse lance do tempo não fazer muito sentido, né? É bem possível sim, cara. E olha, na moral, mano, eu queria trocar essa ideia faz tempo com você. Inclusive, pessoal, depois, né, por favor, vejam os vídeos que a gente gravou, né, que nesse caso a gente ainda vai gravar. Eu peguei o Bruno de surpresa aqui, né? Que a gente vai gravar, e vai tá lá no canal Popverse, provavelmente vai ser uns 2, 3 vídeos, né, em relação à nova saga, ao Ragnarok. E um dos temas é inclusive este, mano, quais armas poderão aparecer. E já dando esse baita spoiler aqui, porque o assunto, né, tá no meio, eu acredito sim, viu, Bruno? Que esse cara, de fato, é o Durin, e que nós vamos ver a Tyrfing, que ela vai ser de extrema importância, e que não sei se vai ser manuseada pelo Kratos, ou se vai ser manuseada pelo Tyr, mas eu acredito que é... Ah, mano, não sei, velho, não sei, não sei, porque, mano, tem algum... Eu tava dando uma... que nem eu falei pra você, eu dei uma pesquisada e dei uma fuçada, né? E já tem uma galera comentando aí que Tyr teve um certo envolvimento, ou uso, em certo momento, dessa espada aí. Então, eu não sei se os caras tão comendo bola porque o nome dela começa com Tyr, tá ligado? Ou se realmente ele teve aí, ele utilizou essa espada em algum momento, em alguma saga e tal. Mas eu acredito que essa espada vai ser utilizada. Se não for pelo Kratos, que seria o mais óbvio, né, vai ser pelo Tyr. Não sei, galera, é aquela coisa, a gente tá jogando as coisas no ar, a gente... Eu não sei nem do que eu tô falando direito aqui, mas eu... Mas eu gosto desse tipo de coisa, porque se lá na frente a gente acerta, eu dou um pulo de alegria, mano. Brunão... Cara, não, demais. Cara, de coração, muito obrigado, velho. Eu queria estar comentando, trocando essa ideia com você. E por que não gravar, né? Já faz um conteúdo, já mostra pro pessoal, já tira uma ideia. E eu queria... E é, então, eu ia fazer um vídeo sobre o Durlin. E agora que a gente tava trocando ideia, eu falei, mano, por que eu não vou fazer com o Bruno, velho? Por que não, entendeu? Então, assim, a gente tá alinhado, né, cara? Pode ser, sim, esse personagem, né? Com certeza, cara. Eu acho que, assim, vai ser muito difícil não ser, né? O personagem, pra ser sincero. Porque é o que mais faz sentido, cara. É o que mais faz sentido em toda a... Em toda o entorno da mitologia anótica que eles estão criando. Ele faria muito sentido em aparecer. E se ele aparece... Consequentemente. Ele deve aparecer. É... Então, assim, tem muita gente pra aparecer aí também. Mano, eu não tinha nem pensado nisso, velho. E é verdade. É verdade. Tem muitas coisas juntos, né? E, cara, vai ser da hora. Se aparece ele, pode aparecer aquele... Puta, que é o Neto do Odin. Eu não vou lembrar o nome dele. Era com S. Svar. Enfim, é o cara que impunha... Ah, cara, eu sei. Eu tô ligado. É o cara que impunha a T-Fing lá. Que é ele que pede a... O rei que pede a... A espada. Exato. É quem que fez o orçamento. Quem é. A espada. É, quem aprisionou os dois, né? Na verdade, né? Exato. Quem aprisionou. E faz todo sentido. Porque se a gente vai estar ali no reino dos anões, por que não, né? Porque o jogo não vai apresentar o cara que manda naquela porra toda. É o caminho natural. Certo? Sim. Não, eu falei com... Eu tava falando com o Sidão também, que eu queria muito ver o reino dos anões, cara. Eu queria muito ver. E é o que vai acontecer, mano. Então, só que eu quero ver aquele reino dos anões subterrâneo, sabe? Ah, tá. O da mina, dos bagulhos e tal. Ah, entendi. Eu quero ver o subterrâneo. Eu quero ver, mano. Nossa, cara. Eu falei o que eu falei. Na minha cabeça, é parecido com o que a gente vê em Isolação de Smog, sabe? Sei, sei, sei. Olha, cara. Que, mano, é ouro. É o bagulho com um monte de construção gigante, assim. Mano, nem brinca. Cara, nem brinca com o meu coração, irmão. Nem brinca com o meu coração. Eu nem tinha cogitado isso aí pra mim, tipo assim, ah, vai mostrar ali a parte, né, de cima, onde a gente passeia ali no trainer e tal. E não vai ser nada mais que isso. Agora você me vem com uma dessa, velho. Caraca, mano, do céu. Mas tem muita coisa que dá pra aparecer, cara. Muita coisa. E vamos torcer, porque assim, uma coisa que... Já emendando no outro assunto, rapidão, só pra concluir. Vamos embora. Uma coisa que eu até fiquei meio que caramba, mano. É esse lance deles falarem, né, que a saga nórdica, ela vai ser concluída aqui. Eu jurava que isso seria uma trilogia, né, cara. E aí eu não sei. Será que a saga nórdica vai terminar pra todo mundo? Vai terminar ali pra todo mundo? Ou vai terminar só pro Kratos? Vai conseguir com... Não sei, mano. Mas eu fiquei triste, porque eu acho que tem tanta coisa pra mostrar. E mesmo com 40 horas de jogo, eu temo que seja um pouquinho corrido, cara. Se for pra... Você entendeu? Eu também tenho essa sensação. Por isso que eu até... Eu gravei um vídeo com o Sidão falando exatamente sobre isso. E foi o que eu falei. Eu sei que o Rafa assiste o canal do Sidão. E às vezes ele vê o meu também, de vez em quando. Ele passa mais o canal do Sidão, né? Sim. Eu tô brincando. Cadeiros à parte. Rafa, se você estiver aparecendo nesse vídeo aqui também, eu vou te pedir. Leva pra galera que tá fazendo jogo com você o seguinte. Leve o tempo que vocês quiserem pra contar essa história. Se quiser fazer jogo com senhora, faz. Não tem problema. Só faz um negócio da hora, pelo amor de Deus. Exato, cara. Desconfie você, velho. Exato. Uma das coisas que é mais broxante, assim, é a gente tá hypado pra ver uma história da hora que a gente conhece. Isso é o que mais dói. Uma história que você conhece, só que é capada. Porque tem um certo tempo, né? Então, o fato deles disserem que vai ser a última parte, digamos assim, da saga nórdica, eu fiquei preocupado. Porque, como você sabe, mano, tem muita história pra rolar. E eu espero que eles... Muitos lugares pra mostrar, entendeu? E esses novos reinos, eu espero que eles sejam exploráveis a nível, assim, enorme, saca? Não quero que seja pequeno. Tipo assim, o reino dos elfos, pô, foi de um tamanho da hora. Que, no mínimo, seja desse tamanho pra frente. Tá ligado? A exploração... E a gente já viu que tem elfos diferentes ali no trailer. Ixi, mano, nossa, cara. Seriam eles elfos à luz? Cara, vai rodar... Mano, ó. Ah, que vontade de esticar, tá ligado? Tem muito assunto, tem muito assunto. Mas, sim, existem elfos diferentes ali. A gente já viu isso no trailer, né? E a gente pode abordar isso numa outra oportunidade. Mas, Brunão, de todo meu coração, velho, muitíssimo obrigado por me permitir essa abordagem surpresa. Imagina. Estamos aí. Cara, e aonde a galera pode te encontrar, irmão? Cara, eu tenho o meu Instagram, que é Popverse. Eu tenho um canal no YouTube, que é Popverse. E eu tenho também um Twitter, que aí é diferente. Deixa eu até ver aqui, porque eu não lembro. É Bruno Papa, YT de YouTube. Fiquem tranquilos, que vai estar tudo na descrição aqui pra vocês poderem acessar e conhecer o trabalho do Bruno mais de perto. Aproveitando que o cara tá saindo da hibernação agora, né? Tá vendo a luz do sol. Tipo o Capitão América lá com o escudinho. Na hora que aparecer o trailer, eu abri o olho. Eu falei, que caralho? Bem isso, cara. Então conheçam sim, pessoal. Se inscrevam lá. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado, Bruno. E não se esqueçam, pessoal, de seguir também o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram. Pra participar de sorteios exclusivos, que só acontece pra quem segue lá. E sem contar que você fica lado a lado da gente, conhecendo os bastidores também, né? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Valeu, Bruno! Valeu, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL